Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, bom dia para você que está iniciando o dia de hoje para a glória do nome do Senhor. Hoje é quarta-feira e o meu Deus tem algo grandioso para você em nome do Senhor dos Exércitos, amém querido? Deus quer falar com você grandemente no dia de hoje para a glória do nome do Senhor. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, vou pedir a gentileza de você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações e também dar o seu like, amém querido? Então se inscreva aí, quando você se inscrever vai aparecer um sininho bem do lado aí do se inscreva, você aciona o sininho e depois clica na opção todos em nome de Jesus. Não vai perder nenhuma postagem nossa aqui no YouTube, você vai ser abençoado em nome de Jesus, nós temos vídeos aqui às 5 horas da manhã, às 3 horas da tarde e também às 20 horas, amém? Então são 3 vídeos aí durante o dia para te abençoar, para que Deus possa fazer grandes coisas na tua vida em nome do Senhor dos Exércitos, amém querido? Então se você quer ser abençoado, fique com a gente aqui em nome de Jesus, que nós temos sempre uma palavra de bênção para a tua vida em nome de Jesus, amém? Amados, eu estava refletindo aqui na palavra do Senhor, estava meditando aqui como que Deus ele transforma a vida das pessoas, né? Como que Deus ele transforma a vida sempre do ser humano, e Deus ele quer transformar a sua vida também, você crê? Deus ele quer transformar a sua vida numa vida de bênção, numa vida de vitória, nós sabemos que nós passamos por lutas, nós sabemos que nós passamos por adversidades, mas Deus ele transforma a vida das pessoas, mas Deus ele quer transformar a sua vida também, estava meditando aqui, por exemplo, na vida do gadareno, daquele homem que vivia em sepulcros, daquele homem que com certeza comia restos mortais, daquele homem que vivia machucado, que a Bíblia diz que as pessoas tentavam prender ele com grilhões, e ele quebrava os grilhões, feria as pessoas, as pessoas não passavam perto dele, as pessoas tinham medo dele, não tentavam ajudá-lo, as pessoas se afastavam dele, até que um dia, Jesus Cristo chegou próximo daquele homem, e existia uma legião de demônios na vida daquele homem, e aquele homem foi liberto dos demônios, e ele foi curado, e a Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele foi dando glórias a Deus, ele foi atrás de Jesus dando glórias a Deus, eu imagino aquele homem chegando na casa dele, transformado, os familiares dele, os amigos dele que haviam outrora se afastado dele, chegando próximo dele, e vendo ele transformado, louvado seja Deus, quem sabe você já conheceu um homem ou uma mulher de Deus transformada, você fazia tempo que não os via, e quando você vai ver novamente, a pessoa está transformada, já se deparou com isso? eu já me deparei com isso, pessoa transformada, por quê? porque a transformação, ela veio de Deus, nós temos também a mulher samaritana, a Bíblia diz que aquela mulher, as pessoas, ela estava pegando água naquele poço ao meio dia, sozinha, era um horário que ninguém pegava água, só ela estava ali, por quê? porque ninguém queria estar próximo dela, ela era uma mulher mal falada, era uma mulher que ninguém queria estar próximo dela, ela já tinha tido cinco maridos, tinha dificuldade de se relacionar, tinha dificuldade de ter um relacionamento, a Bíblia diz que Jesus, ele chega na vida dela, e transforma a vida dela, as pessoas não chegavam próximo dela, mas quando ela recebe uma palavra de Jesus, quando ela é impactada por Jesus, a Bíblia diz que ela vira uma pregadora do Evangelho, a Bíblia diz que ela vai na cidade pregando o Evangelho para todo mundo, e aquelas pessoas que viviam longe dela, tiveram que ouvir a palavra de Deus, através da boca dela, foram abençoados através da boca daquela mulher, por quê? Porque agora, era uma mulher transformada, louvado seja Deus, era uma mulher transformada, através da palavra de Deus, e queridos, e é isso que o meu Deus, ele faz com o ser humano, ele transforma a pessoa, ele transforma, as pessoas olham, e as pessoas veem você diferente, ele transforma vidas, ele transforma a pessoa, e é isso que o meu Deus, ele quer fazer com você, é isso que o meu Deus, ele quer fazer com o familiar seu, quem sabe com a tua esposa, ou com o teu esposo, ou quem sabe com o teu filho, quem sabe querido, meu Deus quer transformar a tua vida, de uma forma que ninguém imaginaria que Deus, ele faria com você, Deus, ele quer transformar a sua vida, quem sabe querido, você está vivendo uma vida difícil, uma vida a qual você diria, olha, eu não merecia estar vivendo desse jeito, eu não merecia estar passando por isso, saiba que o meu Deus, ele quer fazer algo diferente com você, ele quer transformar a tua vida, da mesma forma que ele transformou a vida daquela mulher, que estava em Samaria, a vida daquele homem, que estava mendigando, estava nos sepulcros, da mesma forma que Deus, ele transformou a vida daquelas pessoas, da água para o vinho, ele quer transformar a tua vida, louvado seja Deus, quem sabe as pessoas já olharam para você e disseram, ei, não tem mais jeito para você, não tem mais solução para você, o meu Deus está dizendo, é assim que eu gosto, eu gosto de transformar aquilo a qual as pessoas acham que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais como fazer nada, que não tem mais cura, é desse jeito que o meu Deus gosta, é assim que ele vai entrar com providência sobre a tua vida, em nome do Senhor dos Exércitos, ele vai entrar com providência sim, em nome de Jesus Cristo, porque ele é o Senhor dos Exércitos, ele tem todo o poder, é o Todo Poderoso, é um Deus que transforma lixo em luxo, é um Deus que transforma vidas, é o Deus que dá esperança para aquele que não tem mais esperança, o nosso Deus é o Deus que capacita aquele que não tem capacidade, o nosso Deus é o Deus que faz forte aquele que é fraco, é um Deus que deixa sábio aquele que é louco, esse é o nosso Deus, um Deus que faz todas as coisas, é um Deus que transforma vidas, louvado seja Deus, e é neste momento, querido, que nós devemos nos apegar a esse maravilhoso ao qual nós servimos, se você tem alguém na tua família, se você conhece alguém, ou se você está passando por isso, este é o momento amado, de você buscar a Ele, de você orar a Ele, de você clamar a Ele, e pedir uma transformação para a sua vida, louvado seja Deus, ou pedir uma transformação para a sua vida, daquela pessoa que você conhece, nós vamos orar aqui agora, em nome de Jesus Cristo, e eu vou pedir a gentileza, se você conhece alguém que está passando por isso, se você conhece alguém que precisa de uma transformação na sua vida, você vai mandar essa mensagem para Ele, essa pessoa vai ser impactada pela palavra do Senhor, pela oração que nós vamos fazer aqui agora, em nome de Jesus Cristo, Deus Ele vai falar tremendamente, com a pessoa que vai ouvir essa oração em nome de Jesus, então você vai pegar o link deste vídeo, e vai mandar para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Amém querido? Vai mandar para ela, e ela vai ser abençoada, para a glória do nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, você crê meu amado, você crê, eu creio, em nome de Jesus, que Deus Ele vai entrar com providência, na vida de pessoas, através dessa palavra, em nome do Senhor dos Exércitos, Amém? Vamos orar, em nome de Jesus, meu Deus Ele vai fazer algo tremendo, para a glória do nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Amado Deus e Eterno Pai, neste momento, ó Pai, nós estamos aqui unindo, meu Pai, a nossa força, a nossa oração, a nossa fé, e pedindo graça para o Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa fazer, Senhor meu Pai, um milagre, na vida dessa pessoa, que precisa, meu Pai, de uma transformação, na sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos, nessa pessoa, Senhor meu Pai, que precisa, dessa libertação, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Deus, com providência, agora, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, entra, meu Pai, com providência, agora, em nome de Jesus, ó Pai, nessa pessoa, que precisa, meu Pai, do mover do Senhor, nessa pessoa, Senhor meu Pai, que precisa, de uma renovação, Senhor meu Pai, na tua história, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora, meu Deus, assim como o Senhor fez, ó Pai, com aquele homem, que vivia nos sepulcros, com o gadareno, a qual o Senhor tirou uma legião, Senhor meu Pai, de demônios, ó Deus, sobre a vida dele, a qual o Senhor transformou, a vida daquele homem, eu te peço agora, meu Pai, transforma, Senhor meu Pai, a vida, deste que está orando junto comigo agora, ou quem recebeu essa oração agora, coloca as tuas mãos poderosas, Senhor meu Pai, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, arranca, meu Pai, tudo que não provém de ti, tudo que está barrando, Senhor meu Deus, o milagre sobre a sua vida, tudo que está, Senhor meu Pai, amarrando, Senhor meu Pai, a tua vida, a vida dele não vai para frente, a vida dele não caminha, a vida dele, Senhor meu Pai, não está dando frutos, mas pela tua graça, Senhor meu Pai, pela tua misericórdia, nós suplicamos, ó Deus, a benção sobre a vida dele, em nome de Jesus, nós suplicamos, ó Pai, o mover do Senhor, sobre a vida dele, para a glória do nome do Senhor, age, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, com grande poder e graça, sobre a vida dele, para a glória do nome do Senhor, vai arrancando, Senhor meu Pai, vai, Senhor meu Pai, abençoando, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor meu Deus, para a glória do teu nome, vai tirando todo o mal, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, vai tirando tudo que não provém de ti, Senhor meu Pai, agora, para a glória do teu nome, vai, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, colocando as tuas mãos, sim, Senhor meu Pai, transforma, Senhor meu Pai, vidas em nome de Jesus, ó Pai, transforma, Senhor meu Pai, e realiza o milagre, para a glória do nome do Senhor, ó Deus, chega, Senhor meu Pai, Dessa vida, Senhor meu Pai, sofrida Chega, Senhor meu Pai, dessa vida cheia de desilusões Cheia de decepções Agora nós queremos, ó Pai, uma vida de bênção Uma vida de vitória para o teu filho Que está aqui, Senhor meu Pai, orando junto comigo Que está aqui buscando a tua presença Que estão aqui, Senhor meu Pai, todos os dias, ó Pai Clamando pelo Senhor, buscando uma solução Pedindo oração, Senhor meu Pai, pela tua família Nós, Senhor meu Pai, oramos, ó Deus E nós já agradecemos por essa grande vitória Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Receba a tua vitória aí, meu irmão Em nome de Jesus, amém e amém